Fala protético, fala protética, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Flávio Rocha e vocês estão no Rocha LB em dicas de laboratório, beleza? Assiste o vídeo até o final, não deixa de dar aquele like, se inscreve aí, quem não foi inscrito ainda e vamos nessa. Então se você observar aí no mini maçarico, na hora que você aperta ele, ele sai forte, na hora que você solta ele, ele sai fraco. Então, na hora que você aperta ele, que ele sai a chama, ele vai ser mais forte, na hora que você solta, ele sai mais fraco, entendeu? Forte, fraco. Você vai fazer o seguinte, depois que tiver a seroplastia, no fundo de suco, você aperta do fundo de suco para a cervical do dente, entendeu? Vou mostrar aqui com o Lecron, ó, do fundo de suco, do rebordo da peça, para os dentes, seria do fundo de suco para... Então seria aí do fundo de suco para a cervical do dente, você vai passar o mini maçarico, ó, o forte no fundo de suco, na hora que você solta o mini maçarico, vai ser o fraco, forte, fraco. O forte em cima, o fraco embaixo. Então você vai apertar o mini maçarico no fundo de suco, na hora que você soltar o mini maçarico, ele vai terminar na cervical, então isso não vai derreter a sua seroplastia ali na cervical, entendeu? Então, o forte em cima, o fraco embaixo. Forte, fraco. Apertou, vai vir, ó, apertou, é o forte. O fraco, terminando na cervical. E aí você sempre, entendeu? De baixo para cima, no caso da cervical para o fundo de suco, você não passa o mini maçarico, porque se você apertar diretamente na cervical, vai derreter toda a seroplastia e vai cobrir o dente de cera. Então não pode, não é bom fazer isso, entendeu? Então, ó, o mini maçarico em cima, embaixo, de fundo de suco, até a cervical do dente. Então seria a chama forte na hora que aperta, na hora que você solta o mini maçarico, vem a chama fraca. E aí você sempre passa o instrumental na cervical do dente, porque sempre vai derreter um pouquinho ali. Sempre derrete um pouco da cera. Então, é bom você sempre passar um lecron de leve ali, porque se você observar, vai ficar um pouquinho transparente em cima da cervical do dente, fica aquele pouquinho de cera transparente. Aquilo vai acumular bastante placas bacterianas, entendeu? Então o paciente não vai conseguir higienizar a dentadura, entendeu? Sempre contorna. Sempre que você passar o mini maçarico, você contorna. Então é isso aí. Passou o mini maçarico, você vai lá e contorna sempre a cervical, para retirar aquela cera que derreteu. É sempre bom deixar a seroplastia mais lisa, porque o paciente não sabe tão bem limpar a dentadura, entendeu? Então eu costumo deixar um pouco mais lisa, mas bem polida, que é para o paciente higienizar melhor. Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, tá? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser qualquer dúvida, só perguntar.